Música Todo mundo tem a sua jundade na hora de que quer comer besteira e tal Eu sou super regrada com a minha alimentação Mas assim, quando eu viajo eu abro mão da minha dieta Porque eu sempre quero conhecer as comidas típicas de cada país Então eu abro mão sim Porque eu acho que estou indo conhecer um lugar E eu quero adquirir conhecimento daquele lugar também Então eu realmente abro mão e tal Mas eu não deixo de fazer nenhum exercício aonde quer que eu esteja Se tiver uma areia eu vou correr Se tiver uma academia eu vou fazer Sempre me exercitando também Mas eu gosto de fazer minhas... experimentar tudo E outra coisa que eu não abro mão também é de tomar um drink Duas vezes por semana com meu namorado, com minhas amigas Isso também eu não abro mão Acho que você tem que fazer uma dieta regrada sim, mas sem exagero Música 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 Música